Música Meu nome é Alice, eu sou moradora aqui da rua Gonçalves Dias Vila Passo. O problema é que já tem três meses que o esgoto está correndo aqui a céu aberto. E eles correm na rua inteira, descem aqui para baixo na rua inteira. Só que ninguém resolve nada para a gente, nem a prefeitura, nem a Copasa. Então o verdadeiro descaso aqui no nosso bairro. E aqui tem muita criança, muito idoso acamado, muito estudante. E o mau cheiro aqui está terrível. Eu passo aqui só de máscara, porque eu não aguento mau cheiro. Só que o esgoto, eles descem e passam na porta das pessoas aqui na rua. Onde que tem idoso acamado e está muito perigoso. Porque quando o sol esquenta, parece que o cheiro fica mais forte ainda. Aí a gente já não está aguentando mais não. A gente vai ter que pedir ou a Copasa ou a prefeitura que olhe para a gente aqui e tome uma providência para a gente. Que isso é um absurdo acontecer isso aqui em Nova Lima, gente. Olha, eu passo aqui, eu tenho que dar a volta lá em cima para não pisar nesse esgoto aqui. A gente já não está aguentando mais não. A gente já está ficando esgotado mesmo. Porque tudo tem limite, gente. E agora já passou do limite. Agora tem que tomar uma providência para a gente. Porque a gente paga imposto, a gente paga PTU, a gente paga tudo direitinho. E isso não está dando certo não. A prefeitura de Nova Lima informou que a obra para arrumar o referido esgoto está na programação para ser executada.